Você está no canal Amor Além da Diversidade e para você que acabou de chegar, aproveite o nosso conteúdo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para continuar acompanhando o nosso trabalho. O racismo é uma atitude discriminatória e preconceituosa baseada no conceito de que uma raça, característica ou etnia sejam superiores a outras. O racismo no Brasil é crime previsto na Lei nº 7.716, de 1989, considerado um crime inafiançável. Embora o racismo esteja associado ao preconceito contra pessoas negras, ele também pode se manifestar contra qualquer etnia ou raça. Antes de não ser racista, é importante sermos antirracista. Ser uma pessoa antirracista vai além de não praticar o racismo contra as pessoas, mas entender o que é, reconhecer os benefícios e privilégios e compartilhar o conhecimento com mais e mais pessoas. Exemplos de expressões racistas Inveja branca Expressão que associa o negro a algo ou comportamento negativo Feito nas coxas Essa expressão está ligada à época da escravidão, onde as telhas eram feitas com argila e moldadas nas coxas dos escravos. Da cor do pecado Usado de forma errada, como elogio, a expressão dá a entender que a pele negra é tentadora e tornando a mulher negra sensualizada. E o pecado também é negativo, já que em uma sociedade religiosa, pecado também não é bom. Existem vários tipos de racismo, como racismo individual, cultural, estrutural, entre outros. Agradeço a você que chegou até o final desse vídeo e aproveite para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.